Bom dia, bom dia senhoras, bom dia senhores, bom dia fazendeiro e fazendeira, chegou mais um dia né gente, aí segunda-feira uma nova semana, uma nova semana, um novo mês, o dia dos homens hoje né, eu acho que é, aí sim dizem as mulheres né, pois é, sem comentários, mas é isso aí, então uma ótima semana, vamos jogar, já começamos aqui umas novas coisinhas para fazer, deixa eu ver aqui, buscar um passo visitante, eu não vou fazer, iniciei dois produtos aqui nessa negocinha de geleia, vamos fazer isso aqui né gente, isso aqui é fácil demais, vamos fazer essa bonequinha aqui, esses objetivos, encha três caixas de barco, muito obrigado, vamos ver se faço isso agora, um, dois, três, gente esse barquinho aqui está fácil de mandar hein, eu vou mandar essa bodega aqui hein, aliás, eu vou tentar mandar essa bodega, deixa eu pedir ajuda aqui, onde é que faz essa bodega aqui mesmo, deixa eu ver aqui, esse, esse aspargos, aspargos grelhados, e aí professor girafales, tá, 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 tá igual professor girafales, viu, é, olha essa fresa aí, deixa eu diminuir um pouquinho esse volume dessa bodega aqui, prontinho, agora eu deixo ele fazer esse aspargos, porque se por acaso ninguém me ajudar, um, dois, três, de noite eu tenho, se Deus quiser, vamos colher um limãozinho aqui, e hoje vamos ao som de Emily gente, estou curtindo Emily, Emily, o melhor, deixa eu cortar essa bodega, cara, eu estou com muita coisa para fazer aqui ainda hein, tem muita coisa para fazer aqui, e eu não posso esquecer de nadinha, eu tenho que pegar o canhão, você já pegou o seu canhão, pois é gente, a gente vai ter um canhão aqui sim, então deixa eu ver aqui, eu já me livrei disso daqui, já está no jeito, deixa eu voltar aqui de novo, aquilo ali eu fiz alimentar as 500 vacas, que está amarrada em nome de Jesus Cristo, mas vamos já começar né, um, dois, três, 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 eu vou ver como é que está minha soja aqui pessoal, porque eu acho que minha soja está muito pouca, eu vou colocar dois de você, eu vou colocar dois de você também, e vou colocar dois de você, prontinho, agora deixa eu coletar isso aqui logo também, para mim não perder tempo, deixa eu ver você aqui, agora sim, vamos lá, o que eu ia fazer mesmo, ah, eu ia aqui, ah tá, era coletar 15 itens de ração na fábrica lá, as vacas, ainda ficou duas para trás, bora aqui, meter o dedo na vaca, com uma aqui, prontinho, essa missão também já está pronta, graças, é, agora vamos ver, é, faça três visitantes da cidade, visitar o santuário, nossa gente, essa aqui, era muito fácil ontem né, ontem essa seria muito fácil, mas, o jumento aqui pegou né, e coletou tudo ontem, na verdade, eu não me arrependo nem um pouquinho, porque eu tinha que fazer isso, hum, que eu me lembro não, derramou, ah, derramou, ok, deixa eu ir aqui, agora que eu me lembro, eu tenho que fazer ração com esses animais aqui também, gente, deixa eu ir ali no tio Greg logo, fazer o que eu tinha que fazer aqui, que eu esqueci, e vamos pegar, o presente né gente, olha o presente aí ó, olha o presente aí do tio Greg, é, eu vou, somente tirar um print aqui né, olha que beleza ó, que maravilha, eu nem sei se eu coloco esse print aqui, mas, é, deixa eu ver aqui, quantos minutos, tá, em cinco minutos, deixa eu travar aqui essa puta aqui, aqui, para carregar mais rápido, eu acho que eu vou na outra fazenda aqui, gente, eu preciso muito de toicinho, eu preciso muito de toicito, porque, é, o toicinho para aquela fazenda ali, está muito pouco, então, vamos tentar pegar nessa fazenda aqui, para estar complementando lá né, eu estou doido para chegar no nível 75 logo gente, agora é 71, eu espero que eu evolua mais rápido, é, porque aí vai ser uma jogabilidade, diferente, até eu me acostumar com esse estilo de jogabilidade, é bem complexo viu, porque eu não tenho o hábito de ficar entrando nessa fazenda, então, são, seis, nove, doze, quinze, então, são poucos aí, que vão me entender a situação, então, é bem complexo, nossa gente, eu não peguei essa bonequinha aqui, é sério isso mesmo produção, é sério, que eu não peguei, é, eu espero que agora eu não esqueça de pegar lá, gente do céu, agora que eu estou me lembrando de uma coisa, eu acho que eu não fiz o que eu estou falando que eu ia fazer ontem, a minha intenção era pegar todos os passageiros lá, para poder liberar, para eu ver se tinha algum up para dar, mas se eu não me engano, eu não fiz isso, e se eu fiz, eu não olhei isso aqui, eita gente, tem um somzinho ligado em algum lugar que eu não sei por onde, espero que não atrapalhe a minha vida aqui, de onde? Pois é gente, o vizinho não foi trabalhar hoje, então, sabe como é que é, né, está com o somzinho ligado lá, na alegria, curtindo, faz parte, deixa eu ver aqui se está muito alto, é, talvez o telefone nem chegue a pegar, né, mas, qualquer coisa eu vou deixar para amanhã, milagre que o vizinho ligou o som hoje, eu não posso nem ligar, eu acho que todos os dias o som vai falar aí, não, eu não escuto desse, desse volume não, desse volume eu não escuto não, deixa eu ver aqui, é, eu acho que, pessoal, o volume está muito alto do som ali, alta sim, para a live aqui, talvez pode estar pegando, então, eu vou estar encerrando o vídeo, tá bom, e a noite eu continuo, abraço para vocês e fique com Deus, fui! Fui!